Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer a sua pre-cell para campanhas com palavras alternativas. Para dar sequência aos vídeos anteriores que eu te mostrei como você consegue descobrir palavras alternativas para anunciar produtos que são proibidos anunciar para fundo de funil na palavra-chave do produto. E depois disso eu fiz um vídeo subindo a campanha passo a passo com você. Então agora eu vou te mostrar como você pode fazer a pre-cell para essas campanhas, certo? Mas antes já deixa seu like que a mãe do tráfego vai adorar aqui e também deixe seus comentários, suas dúvidas que eu responderei a todos. Então, bora para a tela do meu computador. Então, estamos aqui no Sisteme.io, na última página que eu te mostrei aqui do Ignite. Vamos fazer em cima dela, tá? É claro que eu dupliquei essa página, tá? Você pode compartilhar com outras pessoas, tá? Como é que você duplica? Você vai aqui, eu tô dentro de funil, ó. Você vai nos três pontinhos, vamos traduzir aqui com o botão direito. E você vai em compartilhar. Aí copia esse link e aí você compartilha com outro perfil que você tenha Sisteme ou alguém que você queira também, certo? Então, aqui a gente vai clicar em cima do Ignite. Ó, aqui pode ver que foi com o código que eu compartilhei nesse Sisteme.io. Então, o que a gente vai colocar? Como a gente tá trabalhando com produtos fundo de funil, que as palavras-chave são proibidas, nós vamos colocar outro gatilho mental aqui, tá? Aqui depois da barra, ó, aqui já é a URL que vai aparecer. Eu vou deixar em inglês que vai ficar melhor aqui, tá? Ó, que é bem genérico aqui esse meu domínio, tá? Oficial, website, with offers, tá? Site oficial com ofertas. Então, eu vou botar aqui, exclusivo. Aqui tem que ser tudo minúsculo, tá? E tudo junto. Desconto. Então, desconto exclusivo. E aí, aqui eu vou mudar o nome do produto, tá? Que eu vou mostrar outro produto aqui. Vou colocar o nome do produto, que esse aqui é só pra vocês. Tá? Ele não vai ser divulgado em lugar nenhum. Esse nome aqui. Drop Slim. E aí, aqui eu começo a editar, certo? Então, tá aqui, tá com as cores do Ignite. Vamos mudar tudo. Eu vou lá na Clickbank, abrir o produto e a página, tá? Pra gente olhar as cores e fazer uma identificação visual. E deixar de uma forma agradável, pra pessoa clicar na página e depois ir para a página de vendas, tá? E também não se chocar, achar que não faz parte da oferta a sua página, tá? Pra não ter fuga de pre-sale. Então, eu vou entrar na Clickbank. Então, aqui estamos na Clickbank. Vamos pesquisar o produto. E vamos aqui, clicar em Promote. Vamos traquear esse link. Coloque o código que você entender que é seu link de cara, tá? Aqui eu coloco a inicial do meu nome. E 810 aqui, que faz parte do meu ID na Clickbank. E criar Hoplink. Aqui abaixo vai aparecer esse link grandão. Mas eu olho de cara aqui e já vejo o final, que é meu, tá? Depois, pra conferir no checkout, fica mais fácil. Então, a gente vai copiar. Vamos testar esse link. Sempre testem os links, quantas vezes for necessário. Então, no Drop Slim, temos, então, de cara aqui, essa palavra alternativa, tá? Caribbean Flush. Então, vamos aqui no checkout pra ver os países que entrega, tá? Ah, são vários, ó. Hoje eu vou escolher os Estados Unidos, Canadá e Austrália, certo? E olha aqui, meu link aqui embaixo, ó. Dá pra ver de longe que é ele, por causa do código final que eu coloquei. Então, vamos lá pro planejador de palavras-chave para vermos as pesquisas. E quero te alertar pra algo muito importante, tá? Eu coloquei aqui os Estados Unidos como referência. E que é muito importante que você coloque o apelido do produto e também coloque o nome do produto aqui no planejador, tá? Pra você comparar os gráficos aí, quando você tem dúvida se aquele apelido remete bastante, além de você ter visto ferramentas como o Itchart From, entre outras, e ter visto nas imagens que remete mesmo. Você vai aqui e olha que interessante aqui o gráfico. Ó, eu vou colocar ver os resultados de novo. Olha o gráfico como é igual. Tem diferença no volume de pesquisas, tá? Ó, 1900. Mas olha como ele é parecido. E aqui tem mais, porque é o nome do produto, tá? Mas olha só, ele faz a mesma curva. Eles têm a mesma tendência, tá? Então, você já vê de cara aí que é o produto. E, às vezes, você coloca os dois aqui, o apelido e o nome do produto, e aparecem outras palavras aí no planejador que acabam te dando mais ideias. Não foi o caso desse, mas isso acontece bastante, tá? Dá pra você pesquisar também no Google Trends, entre outras ferramentas. Mas aqui não é o foco, tá? Eu só quero mostrar pra vocês aqui as palavras pra utilizar na nossa precial. Então, nós vamos utilizar aqui Caribbean Flush, tá? Então, as cores aqui, predominantemente verde, tá? E dourado. Nós vamos utilizar essas cores também. Então, reparem que aqui eu já coloquei a cor verde, tá? Como é que eu fiz isso? Eu fui lá no Google, baixei uma extensão chamada Colorzilla, tá? Uma extensão gratuita que você instala no Google Chrome. E ela fica, até vou colocar do outro lado aqui pra você ver melhor. Ela fica aqui em cima, ó. Tá vendo essa conta gotas aqui? É ele. Aí, o que a gente faz? Abre a página e clica em cima dele. Vai aqui, ó, em seletor de cor da página ativa. E pode ver, conforme eu vou passando, ó. Ele vai dando códigos diferentes aqui em cima, ó. Que são as tonalidades, no caso, aqui dessa página do verde. Aqui vai, pega outras cores também, ó. Pega do pote, pega de tudo, ó. E vai aparecendo aqui também. Então, eu vou pegar um tom mais clarinho aqui. Ó, copiado pra área de transferência. O código da cor, tá? Aí, eu vou lá na página de novo. Ó, vou mudar de novo isso aqui. Provavelmente não vai ser o mesmo código que eu tinha pego, ó. E colo aqui. Pronto, mudou aqui. Agora, eu vou mudar aqui embaixo também, tá? Ó, tá vendo que tá amarelo? Eu vou apagar e colar esse outro código. Pronto, já mudou também. Agora, vamos aqui no Order Now. Vamos buscar aqui onde é que tá a cor. Aqui, ó. Mesma coisa. Apaga e cola. Aqui, essa cor. Do texto também eu quero mudar. Vamos lá. Mudar a cor. Ok. Não selecionei o texto. Tem que selecionar o texto. Vamos copiar e colar. Viu que é muito simples. O que mais a gente vai fazer? Vamos pra cá de novo. Vou mudar as práticas aqui, né? Afinal, é outro produto. Então, eu vou deixar o Buy. E vou colocar Caribbean Flush. Só vou escrever... Só vou botar maiúsculo, tá? Caribbean Flush. Flush. Ok. Esse aqui é uma frase que pode se aplicar a qualquer produto, né? Pegue seu desconto aqui. E aqui também, ó. Nós vamos colocar só o nome do produto, tá? Aqui ainda não vamos usar o nome do produto, tá? Que é Top Slim. Vamos deixar bem casadinho aí com a pesquisa da pessoa. Aqui vamos colocar em branco, que eu acho que vai ficar melhor. E aqui em cima, ó. Branquinho. Ok. O que mais? A imagem, né? Então, vamos pegar uma imagem bacana. A gente pode pegar daqui. E também pode pegar lá do Google, das imagens do Google, tá? O que que a gente pode fazer? A gente pode usar outra extensão, que eu gosto também. Que é a Light Shot. Vamos baixar aqui bem rapidinho. É rapidão pra instalar, tá? A ferramenta. Eu vou aqui, ó. Se ela não tiver fixada, você fixa aqui. E tá aqui ela. Vou clicar em cima. E aí, eu seleciono a área que eu quero, tá? Nesse caso, eu vou querer só o produto mesmo. Seleciono aqui. E salvo aqui, ó. Nesse disquete, né? Quem é do tempo de disquete? Muitos nem entenderão. Eu vou colocar aqui o nome do produto. Baixei a imagem. O que que eu vou fazer? Remover o fundo, tá? Então, a gente pode... Deixa eu passar pra cá. Pode usar o Remove. Remove. E é bem simples, tá? Aqui pode arrastar lá a página onde tiver. Ou fazer Upload. Vamos fazer Upload aqui. E tá aqui, ó. Já tirou o fundo. Eu baixo novamente, tá? Deixa assim mesmo o nome. E o que que eu vou fazer ainda pra limpar os metadados? Eu vou no Online Converte, tá? Ó, esse verdinho aqui. Online. Aí tem o if em Converte.com, tá? Vou deixar esses sites abaixo pra vocês depois. E vou aqui, ó. Ó. Pode ver que eu parei nessa tela. Só rolei pra baixo. E fui aqui, ó. Em Converter Imagem. Depois eu rolo de novo. E vou aqui, ó. Em Converter App P. Esse aqui é um formato muito bem aceito pelo Google. Inclusive, indicado aqui. Se você ler. Vou botar em português aqui. Se você ler o que tá escrito aqui. É isso que diz, tá? Que é um padrão aí do Google. Aí, clica aqui. Além de deixar super leve as imagens, tá? Ele também vai limpar de links maliciosos que pode ter dentro da imagem. Então, você vai escolher o arquivo. E vai pegar já com o fundo removido. Ele vai carregar aqui, ó. Tem 656 cabais. Aí, eu vou começar. Se tiver em inglês, vai ser Start. E olha quanto que ficou o tamanho da imagem. 34 cabais. Fica muito leve. Então, eu baixo novamente. E aí, eu gosto de colocar aqui o nome do produto. E leve. Que eu já sei que é a imagem que eu quero, tá? E aí, voltamos lá na Precel. Aqui, podemos apagar, tá? E clicar aqui na nuvenzinha do lado. Ó, Upload. Selecionar o arquivo. E tá aqui, ó. Ele vai ficar com esse símbolo do Google Chrome, tá? Pega essa foto aqui. Essa imagem. Tá aqui a imagem, tá? Insert. E tá aqui. Ó, como tá ficando bonito, viu? Então, o que que a gente vai fazer, ó? Aqui, a gente pode abrir pra ver o todo, como está. Já tá ficando bonito. Eu acho que tem que aumentar um pouquinho, ao meu ver, a imagem, tá? Então, eu clico nela, ó. Clico nela. Se eu clicar de novo, vai aparecer esses outros botões aqui. Coluna que eu posso inserir. Mas não é isso que eu quero. Eu vou clicar de novo, ó. Aí, aparecem as opções que eu quero. Então, aqui tá a imagem, tá? Aqui, diminuo e aumento. Vamos ver. Eu posso colocar manual também, tá? Vamos ver se ela aumenta mais essa imagem. Aumentou. Então, o que que mais eu posso fazer? Aqui, eu vou mexer ela pro lado, pra cima. Vamos ver aqui do outro lado. Aqui, eu também tô aumentando ela. Posso diminuir aqui. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Ah, ficou muito grande. Ficou até, acho que até perdeu a qualidade. Vamos diminuir um pouco aqui. Deixar zeradinho, tá? Vamos ver aqui agora. Tá bonitinho. Dá pra juntar um pouquinho, tá? Dá pra subir aqui também. Aqui, ó. Aqui. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Junto um pouquinho e diminuo. Mas, também, melhora a qualidade da imagem. Aí, ajuste, tá, gente? É ajuste. O que mais eu vou fazer aqui, ó? Eu tô achando que tá muito em cima essas letras. Esse quadro inteiro, na verdade. Deixa eu ver, ó. Pego ele como um todo aqui, ó. Aqui. E, ó, vamos ver a esquerda, direita. Aqui, por baixo, pra cima. Aí, vamos juntar um pouquinho. Pego ele como um baixo. Vamos ver aqui, aqui. Ele tá mexendo num todo, né? Aqui é frase por frase, eu acho. Tem que mexer. Posso diminuir um pouco essa letra. Aqui é o espaço, tá? Entre eles. Vamos colocar mais pra baixo um pouco. Vamos ver como é que tá ficando. Gente, aí é questão de mexer na ferramenta, tá? Entendendo. Acho que tá legal pra mim. Então, o que que mais a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai colocar nosso link. Tanto aqui nesse botão. Quanto nas bandeiras. Eu vou deixar esses três países, tá? Então, esse aqui eu vou tirar. Eu vou selecionar assim, ó. Que eu apago toda essa segunda coluna aqui, ó. Daí, apaga os nomes, tudo. Apaga tudo junto. Só vou trocar o país aqui. Então, agora vamos colocar os links nesses países. Como é que vamos fazer? Pega esse link aqui que você criou. Vamos lá no Bitly. Ou no encurtador que você quiser aí. Vamos lá. Tu vai criar novo link. E vai colar ele aqui, tá? Não precisa personalizar aqui. Só criar aqui embaixo. E tá aqui ele criado, tá? Copia. Vamos testar de novo, gente. Sempre testem. Depois de encurtado. Vamos testar de novo, ó. Tá aqui. Vamos ver se tá levando ao meu link direitinho. Então, lá embaixo, ó. Tá aqui certinho. Então, posso colocar esse link aqui, ó. Clico em cima. Aqui vai aparecer o URL, ó. Tinha o anterior. Eu coloco aqui. Sempre salva, tá? A gente já fez várias alterações aqui e não tinha salva. Então, salva. Pode acontecer algum bugzinho aí, cair em sua rede. E você perde tudo daí, senão salva. Vamos colocar agora o link. Antes eu colocava a imagem também, tá? Fica opcional. Pode colocar. Pode não colocar. Enfim, fica a seu critério. Aí, coloca nas bandeiras, tá? Aqui apago. Tinha o link anterior. Coloco. Um por um. O mesmo link, tá? Que leva a mesma página. Mas a pessoa que chega aqui, ela não sabe. Ela vai achar que ela tem que selecionar o país dela pra ela comprar o produto. Simples assim. Em questões de entrega e tal. Mas ela não sabe que é o mesmo link pra qualquer país que ela clicar. Ela só vai escolher o país dela e vai fazer a compra dela. Então, tá aqui, ó. Conferir se o link é o mesmo em todas. Vou salvar de novo. O que que tá faltando aqui que é muito importante pro Google não reprovar as suas páginas, tá? Seja ela essa mais simples aqui de bandeira, seja uma mais robusta. Ou qualquer outra que você fizer. Aqui, ó. Tem que ter pelo menos política de privacidade e termos de uso. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai lá na página deles. A original do produtor. Vai lá embaixo. E vai nos termos deles mesmos, ó. Política de privacidade. A gente copia o link que leva as políticas de privacidade. E coloca na nossa página aqui. E aqui também, termos de serviço, a mesma coisa, tá? Tá aqui os termos, ó. Copia esse link que aparece no navegador aqui em cima. E coloca aqui na nossa página. Então, a pessoa, quando clicar aqui em cima, ela vai cair lá nos termos de serviço e políticas de privacidade do próprio produtor, certo? Então, vamos salvar aqui e vamos sair daqui nessa flechinha ao lado. Aqui temos nosso link, tá? Vamos testar o link da Precel. Cola no navegador. E o que que tá aparecendo que não tá legal aqui? Tá vendo que eu coloquei aqui... Deixa eu passar pra baixo pra vocês verem bem. Tá vendo que eu coloquei aqui no navegador. Dei um Enter. E olha o que que aparece aqui em cima, ó. Onde eu tô testando a página. Tá o outro nome do produto. Então, como é que a gente tira esse outro nome do produto? Vamos lá no Systemio de novo. Ó, aqui eu já mudei. Não é por aqui. O que mais que a gente vai fazer aqui? A gente vai editar a página. Vai aqui, ó. Deixa eu botar aí em português pra você ver. Em configurações. E aí, vai colocar lá pra baixo. E está aqui o título, ó. Nós vamos colocar Caribbean Flush pra ser coerente aí com as palavras-chave e com as páginas. Então, aqui é a mesma coisa. A gente pode repetir Caribbean Flush. E nas palavras-chave, pode botar também Caribbean Flush. Beleza. Salvado. Vai aqui na flechinha. Copia. E aqui. Dá um Enter. E olha só. Tá aqui. Alterou o nome, certo? Então, aqui temos a nossa página já pra anunciar esse produto. Com nome alternativo. Esse foi um vídeo rápido pra te mostrar como é simples fazer uma precel. Principalmente quando você já tem o modelo pronto. É só adaptar aí em cima desse modelo. E se atentar aos detalhes que eu mostrei nessa aula. Pra não ter reprovação por pequenas coisas aí que você pode evitar. Por hoje foi isso. Espero ter te ajudado. E nos vemos no próximo vídeo.